Off Wine, com Marcelo Copelo. Esse é o mais país famoso, com vários vinhos que você, inclusive, pode curtir. E você pode ter essa experiência, talcoin.com.br. Mas hoje a nossa conversa é outra. Grandes personagens da história que têm uma relação íntima com o vinho. Um deles, Winston Churchill, ex-primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial, famoso por ser o símbolo, enquanto líder da resistência contra o nazismo. Mas ele tinha uma relação com o vinho e tinha umas frases fortes. E ele gostava de vinhos fortes. Como é que é essa relação com o vinho e Churchill, Marcelo? Olha, Churchill bebia literalmente o dia inteiro, viu? Há relatos de que o hábito dele diário era, no café da manhã, começar com alguns golos de vinho branco alemão bem fraquinho. Um vinho branco alemão meio doce com 8, 10 graus de álcool. Depois ele passava o dia com uma jarra de água que continha um pouquinho de uísque dentro. Era o uísque diluído em bastante água, bebericando. No almoço e jantar era sempre começar com o champanhe, a refeição com o bordô e, no final, um vinhozinho do Porto, viu? Ele gostava tanto de champanhe que existe uma marca... Ele tomava muito o champanhe da marca Paul Roger. E essa marca homenageou ele, após a morte dele, com a Cuvê Winston Churchill, que é o vinho mais topo de gama da casa e é um vinho excepcional, viu? É um champanhe maravilhoso, já provei ele. E como você disse, tem muita frase boa dele, viu? Tem muita frase maravilhosa. Ele disse, tirei mais proveito do álcool do que o álcool tirou de mim. E tem mais um monte de frases aí, se você quiser eu falo outras. Pode falar. Eu acho legal no Churchill, é que ele foi um líder fantástico, né? Ele conseguiu fazer a Inglaterra se reerguer diante do nazismo. E essa relação que ele tinha com o vinho, e muita gente fala qual, dava a ele um perfil muito próprio, né? Quer dizer, o vinho virou a marca dele, a bebida virou a marca dele, mas enfim, isso nunca literalmente envolveu ele, né? Nunca foi algo que denegrisse ele, né? Não, pelo contrário, tornava ele mais simpático. Ele foi herói de guerra, Primeira Guerra Mundial, ele lutou e foi herói em combate e depois liderou o país contra os nazistas, né? E ele viveu 90 anos. Quando ele fez 80, o repórter entrevistou ele, perguntou e falou, comentou no final, eu quero voltar a entrevistar o senhor aqui há 10 anos, que o senhor fizer 90. Ele olhou para o rapaz e falou, é meu rapaz, você parece muito saudável, eu acho que você vai conseguir. E ele dizia o seguinte, perguntaram a ele, qual o seu segredo para chegar aos 80 com saúde? Ele falou, esportes, meu caro, esportes, nunca os pratico. Mas o copo ele gostava bastante, né? Muito, ele dizia, olha, é a lei do menor esforço, se você puder, assim, ele despachava deitado, às vezes, da cama dele ele despachava ordens de Estado. Ele dizia, é a lei do menor esforço, se puder sentar, sente, se puder deitar, deite. E tem um discurso famoso do general Montgomery, que era o general-chefe de todas as tropas inglesas, e o general falou, na vitória, eu não fumo, não bebo, não prevarico e sou um herói de guerra. E o Tio já comentou para as pessoas ao lado dele, olha, eu fumo, eu bebo, eu prevarico e sou o chefe dele. Muito bom, muito bom. Tem muita coisa boa e tem coisas politicamente incorretas. Assim, uma vez no parlamento inglês, disseram para ele, olha, uma deputada, uma mulher falou, se eu fosse, se você fosse meu marido, eu colocava veneno no seu café. Ele respondeu, olha, se eu fosse o seu marido, eu tomava o café. E também num jantar, ele muitas vezes bêbado, né? Uma senhora falou, ele falou para uma senhora, você é muito feia, minha senhora. E ela falou, não, você está bêbado. Ele falou, olha, ao menos eu estarei sobra amanhã de manhã, você vai continuar feia. Perfeito. Muito legal, Marcelo, muito legal. Agora a gente podia pegar um outro personagem, porque o Church é um personagem, se ela, assim, ele era um pouco obeso, bonachão, mas ao mesmo tempo um cara que tinha decisões fantásticas, né? Foi um grande líder, inspirou muita gente. E a bebida efetivamente pode marcar ele, mas não marca as decisões dele, porque ele teve decisões muito sóbrias e muito difíceis na Inglaterra. Inclusive, ele conseguiu reerguer os ingleses num momento muito difícil, um bombardeio enorme. Agora tem outros personagens, que nem sempre são esses heróis, porque o Church é visto como um herói, né? No mundo todo ele é visto como o cara do lado do bem. Agora, se tomar vinho também do lado do mal, vamos pensar assim, quando você fala do mal, claro, dos personagens que nem sempre são vinhos do bem. Olha, se você quiser ficar na Segunda Guerra Mundial, tem toda uma relação do vinho com os nazistas. Nazistas? Vamos falar disso? Vamos, vamos. Até o dia, eu acho que você comentou comigo, de que tem marca de vinho que se reporta isso, e você pensou, pô, o que é que eu gostaria de se reportar a esse tipo de símbolo? E tem, né? Vamos falar sobre isso amanhã? Vamos, vamos sim. Bom tema. Obrigado, Marcelo. Amanhã a gente conversa sobre esse tema, e você pode entrar em contato com o Marcelo, sugerir temas, bater um papo com o Marcelo, pelo Instagram, arroba marcelocopelo, e não esqueça, talquine.com.br. Se você gosta desse papo com o Marcelo, imagina, tomar um vinho virtualmente com o Marcelo, bater um papo e ouvir o Marcelo falar de Chile. É uma delícia. O Marcelo fala de Churchill, mas fala do Chile também, com o mesmo carinho, com a mesma propriedade. Então, talquine.com.br. E aí Obrigado.